Fala galera Danilo Souza gravando mais um vídeo aqui para o canal hoje eu trago para vocês um box um box do Moto Z Play eu tinha prometido aí o Zenfone 3 da Asus mas eu resolvi trazer o Moto Z Play que é bem mais interessante que traz mais coisas aí na caixa também um aparelho novo lançamento aí da Motorola e vamos a um box vamos ver o que tem dentro dessa caixa o meu já tá aberto tá porque teve que abrir lá na loja para conferir se estava se a estética estava tudo certa do aparelho mas vamos lá na caixa informação tem falando que ele traz a função de esmoto Snap bateria de longa duração a Motorola é promete aí até 48 horas de duração de bateria 16 megapixels com foco automático a laser a câmera traseira 32 gigas de memória de armazenamento e 3 gigas de memória RAM aqui nas informações tem falando que acompanha um aparelho 32 gigas preto com prata carregador de parede esse carregador é o turbo é USB Type-C também já tem a informação aqui é cabo sincronização USB Type-C fone de ouvido estéreo ferramenta de remoção de sim Moto Snap Style Shell nylon nylon é um vermelho é um vermelho aproximado do vermelho e um kit de manuais vamos abrir a caixa de cara aqui já tem um aparelho um aparelho bem bonito vocês já dá para perceber aí película está assim eu também tive que tirar a película para conferir lá na loja deixar o aparelho aqui de lado depois a gente tenta ligar ele para ver se ele tem bateria vem um kit de manuais bem básico bem bem simples não muita coisa não muito papel enfim as fabricantes estão estão percebendo né estão ajudando aí a natureza também isso daqui provavelmente é o Moto Shell está aqui em nalho balístico na cor rouge bem vívido a gente já vê mais detalhes dele aí a remoção de ferramentas do sim essa daqui é branca as outras era verde aí do Moto X Play para quem acompanhava a geração do Moto X era verde agora branca carregador turbo esse carregador vem com fio já acoplado é um novo padrão de carregador da Motorola está mais fino também o carregador não sei se vocês vão perceber aí e está menor também do tamanho em comparação anterior e ele é USB Type-C né a conexão Type-C que é uma conexão que vai se tornar padrão nos aparelhos aí com fabricação a partir do segundo semestre de de 2016 já tem alguns aparelhos lançados e a tendência de 2017 em diante os celulares já vêm com esse padrão de USB Type-C um cabo USB também Type-C e o fone de ouvido que é aquele fone de ouvido vagabundo que a Motorola coloca aí nos aparelhos top de linha enfim um fone de ouvido vagabundo de péssima qualidade em formato de xícara que dói no ouvido com certeza esse fone eu não vou usar com certeza esse fone será descartado até porque eu já conheço a qualidade dele ele é bem vagabundo de som péssimo e que dói pra caramba na orelha então eu não uso esse tipo aqui de fone e é só isso que vem na caixa vamos ligar aqui o aparelho tirar essa essa película aparelho bem bonito pessoal na traseira a gente vai ter aqui né os conectores do Snap pra conectar os Snaps a logo da Motorola não sei se vocês vão conseguir visualizar aí mas junta bastante marca de dedo o meu já tá aqui com marca de dedo essa traseira é de vidro a câmera aqui né ela tem um alto relevo que é justamente para ajudar encaixar o Snap o Flash Dual Tone em cima temos o slot para o SIM ele é Dual SIM 4G um microfone aqui em cima a antena aqui no meio essa parte branquinha da antena para melhorar a qualidade de sinal embaixo temos o conector do USB Type-C o fone de ouvido 3mm na lateral direita temos o volume mais volume menos e o botão de liga e desliga e acender a tela e do lado esquerdo na lateral esquerda não temos aproximadamente nada na frente temos o sensor biométrico aqui embaixo e mais um microfone em cima temos sensores né saída tem um pouco de alto relevo aqui também tá no fone câmera frontal eu vou confirmar para vocês de quanto megapixel essa câmera eu não sei de cabeça e Flash frontal vamos ligar aqui o aparelho qualidade da tela já me surpreendeu o branco bem branco as cores bem vívidas provavelmente essa tela não é uma TFT eu também vou confirmar para vocês ela tá mais parecida com AMOLED eu vou confirmar isso não é oficial vou confirmar e eu passo essas informações para vocês bem vívidas as cores tá aí o aparelho tá aí o aparelho vou configurar aqui rápido para mostrar para vocês já percebi que o aparelho tem uma uma fluidez tá ele é bem fluido e aí e aí e aí e aí e aí e aí A senha aqui do meu e-mail. A senha aqui do meu e-mail. A digital eu vou configurar depois também, para não demorar muito aqui. Esse aqui é só um box. Eu vou tentar fazer uma resenha dele aí e trago para vocês aí mais detalhes. Então, aí pessoal, as cores bem vívidas. Deixa eu ver aqui o brilho. O brilho está na metade aí. Deixa eu aumentar mais. Bem vívidas as cores. Já pulou aqui uma atualização. Vou baixar um pouco o brilho para ficar melhor de vocês verem. Vamos só confirmar a versão do Android aqui. Já tem uma atualização, mas eu não vou atualizar. Ele já vem com a 6.0.1 de fábrica. O Android Marshmallow. Então, é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Esse foi mais um unboxing. Primeira impressão aí do Moto Z Play. Aparelho lançamento aí. Intermediário. Eu digo que ele fica... Eu não sei falar se ele é intermediário. Se ele pode considerar um top de linha. Entendeu? Até pelas configurações. Também pela faixa de preço dele. Mas, enfim. Vou tratar ele como intermediário. Eu comprei ele na Fast Shopping. Aproveitei o Black Friday. Peixinchei lá. Consegui um desconto bem legal. Comprei ele na faixa de R$ 1.850. Então, é um aparelho que até agora eu me agradei muito. Tirando as marcas de dedo aqui do fundo. Eu vou testar ele no decorrer aí de duas, três semanas. E eu posto as minhas impressões, tá? Do que eu achei desse aparelho. É isso, pessoal. Vou ficar por aqui. Fico todos com Deus. E até a próxima.